Música Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto E não havia doentes Maná que vinha do céu Matava a fome daquela gente Música As pernas nunca inchavam As roupas nunca envelheciam Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Música Que Deus é esse Que está perto Que fez o seu Ojeto no deserto Que Deus é esse Que Deus é esse Ojeto no deserto Obrigado.